E olha aí galera, como é que são as placas. Então galera, começando mais um rolê e agora estou indo para o centro do Cairo. E esse aqui é o motorista meu aqui, Mohamed. Muita gente chama Mohamed, então é difícil. Se você gritar Mohamed na rua, vai aparecer vários Mohamed. E o rolê vai começar aqui galera. Aqui a gente, no carro aqui, vou mostrando para vocês a rua. E aguenta aí, já já. A gente apenas saiu do hotel e está indo lá para o centro. Bora! E agora vou mostrar aqui galera, o trânsito aqui ó, do Cairo, que não é muito diferente do de São Paulo. A buzina, como eu já tinha falado no outro vídeo, como faz parte a buzina de dirigir. Para você saber dirigir aqui no Cairo, aqui no Egito, tem que saber buzinar também. Buzinar bastante, isso daí faz parte da direção. Se você não buzinar, você não sabe dirigir. Se liga. Gravar mais um pouquinho ali para frente, logo vou descer aí e vamos andar pelas ruas. E aí galera, as pessoas andando na rua, no seu dia a dia, indo para o trabalho. Chegando aqui na cidade do Cairo, tá? Aqui para trás aqui ó, é Giza. E dali para frente ali ó, não sei se dá para ver aí ó, esses leão aí ó. É a cidade do Cairo. Bem aqui assim ó, está o rio Nilo. Do lado de cá, do lado de cá do rio, que é esse lado aqui onde que a gente está. É Giza, a cidade de Giza. E para o outro lado de lá, é a cidade do Cairo. E para onde a gente vai agora, eu vou descer aqui para o lado do centro aqui. Dar uma volta, uma volta rápida galera. Levou mais ou menos uns quase 30 minutos de trânsito, desde quando a gente saiu para chegar até aqui. E aí galera, esse aí é o rio Nilo, se dá para ver bem eu vou erguer a câmera. Esse aí é o famoso rio Nilo. A gente está chegando, vou atravessar ali e vou naquela outra parte andar ali um pouco. E aí galera, aqui também ninguém usa capacete. Capacete aqui, muito difícil. Um ou outro cara, vamos ver com capacete. A maior parte está sem capacete. Muitos deles também sem plato. Olha aí. Troca da moto também não é necessária. Galera, já estou aqui no centro do Cairo. Não sei se é o centro do Cairo bem certo. Já estou aqui na parte da cidade. E por incrível que pareça, pelo que eu vi, é o único lugar aqui nessa faixa de pedestre aqui. E agora eles pararam e um dos primeiros semáforos que eu vi, não vi mais semáforos aqui em lugar nenhum. Esse foi o primeiro que eu vi e tem essa faixa de pedestre aí. Agora a gente vai andar. Vamos entrar aqui ó. Eu vi aqui um beco aqui. Um lugar aqui, vamos ver. Vamos entrar aqui. Vamos caminhar aqui por esse beco estreito aqui. E tem menos barulho também. Menos buzina. E buzina para todo lado galera. Todo lado que você vai, o pessoal está buzinando. Isso não faz parte da educação no trânsito. Olha aqui ó. Galera aqui tomando chá, tomando café. Lembrando que aqui no Cairo aqui, não pode tomar bebida alcoólica. Acho que esse aqui é bem conhecido que eu já vi em alguns outros vídeos. Muito pessoal. O mais legal galera, é isso aí. O pessoal não se incomoda que você passe filmando eles, gravando eles. Esse pedaço aqui, esse beco foi bem por acaso assim que eu vi. Ele estava passando com o carro e falei para ele, para aqui. Porque na verdade eu achei que ele ia me levar um pouquinho mais para frente. E aí eu vi o beco bem sem querer. Mas eu já tinha visto esse mesmo beco e esse mesmo lugar. Eu tinha visto ele já em alguns outros vídeos. Inclusive ele não era de brasileiro. Eu assisto muito vídeo de alguns youtubers que são estrangeiros, que são americanos, ou alemão, ou australiano. E vamos lá andar aqui por essas ruas e quem sabe parar para tomar um café aí galera. Aqui galera, se você tem curiosidade para saber de um posto de gasolina aqui no Egito. Estou passando bem aqui em frente um posto de gasolina. Só não dá para ver o preço ali da gasolina. Eles não tem preço ali, não dá para ver. Mas depois vou ver quanto é que custa essas gasolina aí. É meio difícil andar aqui pela cidade. Quase não tem espaço na calçada. Tem muito carro. Ouvi falar que são mais de 6 milhões de carros aqui na cidade do Caio. E por isso que fica essa poluição toda. Não só a poluição da fumaça, mas a poluição sonora aqui é demais galera. Só nessas ruas aqui que entra para dentro assim, é um pouquinho menos barulho. Aqui não tem buzina, mas do resto... Então olha lá, mais um cara aqui para buzinar. A cozinha é essencial aqui na direção. Vamos ver galera, para atravessar a rua. Fora da faixa. Então o que todo mundo faz? Isso aqui ó. É olhar para lá e atravessar. Aqui assim ó. Só te ver, já vê que você é turista e já te oferece aí alguma coisa. Te oferece ajuda, mas não é uma ajuda assim né. Te oferece um serviço. Aqui ó. Precisa aí de alguma coisa e logo já te cobre. Tô aqui para uma outra rua. Olha aqui ó. O carro aqui ó. Eles cobrem aqui com uma coberta o carro. para conservar o carro. O difícil você ver é um carro inteiro aqui. Quase todos os carros estão destruídos. Não sei que o carro seja muito novo. Vamos ver se a gente consegue entrar em algum lugar interessante. Parar em algum lugar interessante. Pessoal aqui galera, toma muito café. Como eles não bebem bebida alcoólica, não pode. Vem em rua. Aí todo lugar que eu sentava tomando um cafezinho deles. Mais uma vez vamos tentar atravessar o trânsito tá. Vamos lá. E aí andando devagar. Vai andando olhando para o carro. E atravessa bem rápido. Isso aí é o truque. Ele ouviu que tem diminuindo a quantidade de carro. Começa a avançar na rua. Vai olhando. Vai mostrando a mão para parar. E vai indo. Vai tentando. Olha o canto Iji. Olha aí o quebaba. Vamos lá. Comida. Você vai encontrar em todo lugar isso aí. Vamos lá. É galera. Pra ver como que os egípcios são viciados em café. Isso aí ó. Os caras estão comprando café ali ó. Só de café. Todo tipo de café. Vem ali até umas balanças. Onde que eles estão pesando. E em cima lá. O tipo de café. Parece que o café aqui é. Tipo. Essencial para eles. Não vive sem café. Vamos ver galera. Vamos ver se. Eu paro em algum lugar para comer. Ou tomar alguma coisa. Ou tomar um café desses aí. Deles. E. Vamos lá. Já já também. Começa a escurecer. E. Eu quero voltar para o hotel logo. Vamos ver se eu volto de metrô. Usou o volto de. Uber novamente. Tá. Vamos ver. É. No começo do vídeo aí. Já tem aí. O valor que deu do Uber. Não é muito. É. Preferível até galera. Vocês usar o Uber até. Do que o metrô também. Meio que cobra por distância. E ele não te leva em todos os lugares. Apesar de. Ouvir dizer que tem 70 km de malha ferroviária. Mas ele não vai para todo lugar. Então. A opção do Uber. É a melhor até. Olha aí. Boa aqui o movimento. Olha as pessoas aí galera. As pessoas. Estão andando na rua. Muita gente. 30 milhões de habitantes. Muita gente. Espero que. O áudio dê para escutar direito galera. Que. Tem muito barulho. Não sei como é que vai ser. Sair o som. Se dá para me ouvir direito. Um outro posto de gasolina aqui galera. Esse aqui ó. Está escrito em árabe. Aquele outro lá. Era mais. Mais normal assim. Pra gente. Não sei se era da Shell. Da Mobil. Alguma coisa assim. Dava para ler. Esse daqui ó. Tudo em árabe. Caminhar aqui. Para ver se a gente encontra algum lugar. Para. Tomar um café. Comer alguma coisa. E logo encerrar esse vídeo. Vamos lá galera. Vamos lá. Tô cansado já de andar. Caminhar cansa. Ainda mais nesse calor. Aqui galera. Olha o pão. E. Olha ali o guruzinho ali ó. Tirando o pão de dentro ali do forno. Olá. Olá. Aqui é um pão. Sai de lá. Ele tira o pão ali ó. Que tá super quente. E coloca ali daquele outro lado. E é umas esteiras assim ó. Feita de bambu. Eu já tinha visto um outro vídeo também. Em um outro lugar desse daí. E era também um guruzinho assim. Deve ter uns 12, 13 anos no máximo E eles trabalham aqui Galera, barbeiro aqui A profissão de barbeiro disse que saiu aqui do Egito Diz que os barbeiros saiu daqui do Egito Diz que os primeiros Do faraó Os caras tinham esse serviço aí de barbeiro Era bem tradicional Muita gente aqui Galera sentada tomando um chazinho deles Da tarde Inclusive é o que eu vou procurar fazer Vou tomar um chazinho Vou tomar um café Fazer alguma coisa E O que eu notei galera O que eu notei é o seguinte As ruas são de mão única Por isso que é Você tem que olhar só de um lado O pessoal atravessa por isso Porque elas de uma mão única Você só tem que olhar só pra frente Não tem que olhar do outro lado Pra ver se vem vindo o carro também Então o pessoal vai e atravessa Única maneira Ninguém para Aqui ó Não tem faixa de pedestre A única que teve É aquela no começo do vídeo Que vocês viram Vamos atravessar Vamos atravessar Estão vindo só uma moto Atravessar agora Sempre que eu vejo que a rua Tá meio que vazia de carro Aí eu atravesso Quando tem muito carro assim Não me arrisco Aqui ó Coisa de cereais Coisas que eu não faço nem ideia De que que seja Muitas coisas Isso aqui parece pedra Nossa Isso é pedra com certeza Olha o sal galera Com certeza que é o sal Sabão em pó talvez Muita coisa curiosa Nesses lugares Como tá escrito em árabe Não dá nem pra Ter uma ideia De que que é isso Olha aí ó Peixe frito Acho que aquilo ali É sardinha frita Empanado É vamos lá Ver se encontra algum lugar Pra parar Comer E vou encerrar o vídeo Aqui galera Ó mais Cereal Semente Pedra Entre outras coisas Acho que isso deve ser chá Não sei Não faço nem ideia E ali ó Franguinho assado Aqui ó No forno É galera Tá difícil de encontrar Algum lugar Pra parar Pra comer Ou beber alguma coisa Nessa área Que eu tô Mas a gente Vamos encontrar Vamos lá Aqui ó Que é um fish and chips Peixe alguma coisa Peixe frito Entra aí pra ver se a gente Acha alguma coisa Olá E agora O que a gente vai comer É o menu em árabe E do outro lado de cá É o menu em inglês Vamos lá Eu já falo o que é que eu pedi e mostro Pra gente finalizar o vídeo Brasil simples Brasil simples Legal Bem colorido E é isso aí Pedi agora Aí galera Aqui ó Tilápia frita E sério mesmo Tilápia Tilápia é do Nilo Batata frita E batata frita Aqui ó Pra comer É isso aí galera Vou Vamos encerrar o vídeo por aqui E Vou tentar gravar mais Ver como é que vai ser a volta Pra vir vir Foi fácil conseguir o Uber Mas vamos ver se volta Nesse caso eu não consegui o Uber Vou tentar pelo metrô E vou gravar o metrô Que vou postar no próximo vídeo Do trajeto de metrô Valeu aí galera Até o próximo vídeo Tchau Consegui chamar um Uber Tá aqui ó Terminando uma corrida Próximo Não muito próximo E olha aí galera Como é que são as placas Vamos ver Até o próximo vídeo agora de verdade Vamos esperar pra pegar o táxi Se eu não conseguir pegar o táxi Vou tentar ir de metrô E depois vou Mostrar pra vocês Como é que foi Esse trajeto Tchau galera Tchau